Fala galera, chefe, o que o Ferrari falando aqui em nome da Tropeira Alimentos? Num quadro divertido e de boassa na cozinha, igual na cozinha da sua casa. Eu tô aqui com um camarada aqui, ó, dessa figura aqui, ó, Matheus. Ele, dizem que você é o Jaça da celebridade. Eu sou o Matheus. Nossa, é, passamos aqui, eu tava olhando o Instagram aqui, você é famosão mesmo, hein? Ah, e pra quem não conhece, olha lá, ó, Matheus Barber tá aqui embaixo. Cara, é folgado. TikTok, Matheus Barber, Underline, é tudo Matheus Barber. Cara, é folgado na peruca, viu? Aqui. Agora eu quero ver se você é folgado aqui, ó, em fogo. Cara, o seguinte, eu não vou nem encostar nesse aqui hoje. Ah, não vai. Se que vai cozinhar, velho? Você vai ficar aqui, né, pertinho. Eu vou, de leve, relaxa, eu escolhi uma parada assim, muito ridícula. Pra quem não sabe nem ferver uma água, pode crer? Primeiro, ó, nós vamos fazer o que hoje? Esse é o picão mexicano. Você gosta de comer do mexicano? Tá, mas aqui tem palmito e azeitona, eu não gosto disso não, tá? Você vai aprender isso. Primeiro você vai ligar o foguinho aqui, você sabe ligar fogão? Esse aqui não precisa de nada, não? Deixa aí, deixa aí. Não, mas esse aqui é... Não, só que não é esse não. É esse aqui, ó. É esse aqui, tá, mas precisa do negócio aqui, ó. Não precisa não, Zé. Precisa, não precisa não. Aí, ó, me respeita, meu filho, ó. Ligou, pode desligar, né? Não, pode pôr aí, deixa... É assim que cozinha, você tem que deixar o fogo a esquentar a panela, entendeu? Agora você pega um azeitinho aqui, ó. E você vai jogar na panela de leve. Pode colocar só metade. Então não é de leve, é? De leve, metade, metade. Calma, relaxa. Azeite você come, né, pô? Tá bom ou mais? Tá bom. Bacon em cubinhos, padronizadinho, fácil demais da tropeira pra resolver a vida. Bacon nunca é o suficiente, meu cara. É, então vamos colocar taca bacon. Lá ele eu vou colocar tudo. Mas que você vai ficar comendo isso tudo aí mesmo? Aí vai chegar no final do treino e não vai ter. Enquanto você cozinha, enquanto você cozinha vai ficar a gente bom. É, mas a gente precisa disso aí. Já, eu já vi que precisa, entendeu? Não tem mais, cara. Você, você peça pra eles comparem a dobra também e periscar metade. Agora você coloca o franguinho, ó. Franguinho defumado, tropeira. Porque um franguinho só desfiado, ele pode ser defumado, cara. Tudo também? Pode colocar com calma. Vamos ver se você consegue. Vamos ver se inteligente. Não, mas o problema aqui, ó. Com a mão esquerda, não sai nada. Aí, tá vendo? Eu confio em você, cara. Mas? Pode por tudo. Ah, tudo? É. Pai, meu. Nem fiz bagunça. Cois ou menos. Não, não fiz bagunça não. Não caiu nada fora. Tem que mexer? Pode. Pode, né? Mas me fala uma coisa, velho. Então, você é barbeiro. E... É, dizem isso aí, né? Você já cortou o cabelo de quem? De famoso, assim. Eu já vi que você é cabuloso no bagulho mesmo. Eu corto cabelo muito de jogador de futebol, né? Uhum. Aí já cortei do Hulk. Ó o cara. Vargas, seleção chilena. Ó o cara. E Davidson, conhece o Davidson? Que resenha lá do... Hoje já tá no Cuiabá, né? Mas Palmeiras... Você tá rico, então, velho? Não. Cortar cabelo não é sinônimo de estar rico, não. Eu gosto de me falar se você tivesse também. Uhum, lógico. Vai que eu saindo daqui, o povo já me sequestra ali. Agora o seguinte. Nossa, que você adora isso aqui, cara. Isso é bom. Isso é bom. Sabia que ele é esse knife, o cheddar. Ó, vira aí o cheddar aí. Agora você vai ter que misturar. Todo, tá vendo? É, eu quero ver se eu consegui manusear, manobrar essa panela cheia sem fazer bagunça. Você tá de sacanagem comigo. Vai, usa inteligência, cara. Não, mas não tem como. Tem aqui, ó. Vai apertando ele assim. Ah, entendeu? É. Agora você pega de baixo, velho, põe pra cima. Isso. Aí. Tá vendo? Agora é o seguinte. Pode virar tudo aqui. Pode virar tudo aí. Ó, o franguinho com bacon e cheddar. Eu já vi que ele não curte. Se fosse por ele, já tava pronto. Não é? Tá aqui, pronto, não é? Pode desligar? Pode. Agora pega a vassoura, a pá, sei lá. Olha aqui. Você achou que eu ia sujar tudo. Não sujei quase nada. Ih, olha lá. Isso aqui, ó. Suja. Aqui, ó. Agora, velho. Seguinte. Tá aqui os principais ingredientes que esse cheddar. Dá pra comer já? Franguinho defumado. Calma, senhor. Vai ficar melhor. Agora você vai colocar todos os outros ingredientes aí dentro, menos o Doritos. Menos azeitona e menos palmito também. O cara tá cheio de fresco. Não come azeitona, não come palmito. É tudo? Aham, mi, maionese, azeite. O cara tá destruindo minha receita na hora. Vou deixar até longe aqui, ó. Olha lá, tirou a azeitona e palmito. Tem coisa que é melhor deixar pras pessoas colocarem do que você colocar na receita já. Entendi. Então, como eu tô fazendo, você só tá ajudando, eu não coloco isso aqui. Entendi. Então, quem tiver aqui, quem for comer, coloca. Não, esse aqui também não. Não, um pouquinho pelo menos de pimenta, senão não é mexicano, velho. Coloca um pouquinho de pimenta aí. Cominho. Coentro. Batata paia. Você viu que massa esses cumbuquinhos aqui que a gente tá colocando ingredientes? É legal que tá muita coisa se for colocar separadinho, né? Exato. E é bonitão ainda. É lá na JR, você sabe onde que é, né? Mercado Central, sensacional. Então, quem tiver precisando, não tiver em casa, só dá um pulinho lá. É isso aí. Calma. Pode? Pode. Prova aí. Prova aí. Prova aí, sim. Agora chegou o momento de ele provar uma parada. Tá daquele lá, hein? Pão? Tá bom, hein? 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 Agora prova com doritão, sim, pra você ver de qual é que é. Vai quebrar, a maior coisa do céu. Não, aí você pega o colherzinho, né, cara? E aí? Fácil? Dá pra fazer em casa? Dá. Eu acho que ele gostou mesmo, hein? Será que é louco? Não, você... Você vai provar, a bacia é minha. Não, eu que fiz, hein? Mas você fez pra mim. Quando você cozinha, você cozinha para o outro. Mas eu não... Você tá te ensinando, cara. Palhaço, sabe? Agora tem que empratar, cara. Porque você tem que servir isso aí. Não, mas pode servir, senão... Não, cara. Vamos, vamos... Fazer um treme bonitinho, né? Cara, seja de tosco, mas com crasse. Agora você vai colocar só na metade aqui, ó. Porque o resto a gente vai colocar de doritos. Vai fazendo um montinho bonitinho, sem... Deixando a borda aparecer, não vai não. É uma régua lá pra mim. E agora o seguinte, ó. Doritão na beirada. Aqui, agora vamos decorar, né, irmão? Agora você pega um azeitinho pra gente dar aquela regadinha. E colocar uma folhinha pra dar uma decorada na parada, entendeu? Que folhinha? Essa aqui, né? Esse coentro aí, ó. O que que é coentro? Coentro? É tipo uma salsinha, só que é melhor. O finalzinho tava... Meio apimentado, tá? Tá de boa, senhor. Agora pega aqui, ó. Isso aqui, além de você comer no petiscão assim, cara, você pode deixar na geladeira lá, colocar no sanduba quando você chegar na broca, põe dentro do sandubão, come com torrada, se quiser. Não deu 20 minutos que a gente fez isso aqui, ó. Não tem erro, gente, ó. Salpicão com a pegada mexicana, pra você pôr no sanduba, comer com Doritos. É ou não é bom? É bom. É, até porque eu fiz, né? Porque você não fez nada, então... Tentos fortes, hein, garoto?